Notícias da Agricultura Hoje aqui no seu Paracatu Rural, via internet, nós vamos falar sobre agricultura, mais precisamente sobre soja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está aqui recebendo hoje, de forma online, o presidente da APROSOJA MG, Fábio Meireles. O Fábio vai estar conversando com a gente aqui, ele é presidente da APROSOJA e a gente vai falar diversos assuntos. Bom dia, Fábio, bem-vindo ao Paracatu Rural, obrigado desde já pela sua atenção aí a gente. Bom dia, Francis, para nós é um grande prazer estar com você aí no Paracatu Rural e muito obrigado aí pela oportunidade para a gente expor aí um pouco do que a gente está vivendo no momento atual, tanto da agropecuária como das questões políticas, econômicas e sociais no Brasil. É verdade, Fábio. A gente tem conversado com bastante produtor rural e eles estão assim muito preocupados com o que está acontecendo, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Várias variantes aí que deixam o produtor rural com o cabelo em pé sem saber o que fazer. Bom, vamos começar falando primeiramente do que o produtor rural tem assim um certo controle, que é o que ele vai fazer agora nessa próxima safra 23, 24. A gente está vivendo nesse momento o período de vazio sanitário da soja e o produtor rural logo logo está colocando a semente no chão. Já está comprando os insumos, investindo aí milhões de reais para poder pegar esses milhões de reais e enterrar. É assim a vida do agricultor, né, Fábio? É, Francis. A situação hoje no país e no mundo é extremamente complexa. Mas no Brasil ela é ainda diferente dos outros países do mundo. Porque os outros países têm uma preocupação com a segurança alimentar extremamente grande. E eles cuidam desse setor com muito cuidado e muita apreensão. Porque comprar comida no mundo, para quem tem dinheiro, é relativamente fácil. Mas quando essa comida pode se escassear, nós temos aí uma movimentação diferente de qualquer país. E no Brasil um pouco diferente. O que é diferente? O nosso custo é a primeira coisa que impacta. O custo para o produtor rural e o que vem sendo imposto a todos nós e de uma forma geral a toda a economia é algo assim estrondoso. Porque nós já temos que cumprir um código florestal que não existe outro no mundo. Então, as condições ambientais que nós enfrentamos, as imposições de barreiras sanitárias, nada mais é do que uma questão comercial. E o que nós vemos de frente para nós é um governo que está fazendo média com o mundo. Assinando acordos, falando de restrições, impondo cargas ao produtor cada vez maiores. Fizeram o lançamento do plano safra, que é o maior, que já foi criado até agora. Todo ano ele é maior. Mas os recursos que foram colocados não são suficientes. Faltou 40 bilhões, 45 bilhões da nossa conta da necessidade que os produtores precisavam. Mas mesmo que tivesse colocado a totalidade desses recursos, os juros que nós estamos pagando é impensável. É algo aí que nós somos obrigados a correr mais risco, colocar a segurança da balança comercial, em primeiro lugar que está lá, e a nossa segurança alimentar. Porque eles, querendo ou não, o agro vem segurando o desenvolvimento do Brasil. E o agro são todas as cadeias produtivas. E quando a gente fala em agro, não fala só em produtor. Nós falamos da cadeia produtiva toda. Só que o produtor é a base dessa cadeia. A partir do momento que desestabiliza esse produtor, gera insegurança jurídica, coloca um alto custo para que esse produtor sobreviva, o risco do país é muito maior. Fora as questões climáticas e que as nossas propriedades é a céu aberto. O nosso negócio é a céu aberto. Eu não tenho como restringir as questões climáticas. A hora que elas acontecem, é uma imposição para nós, é o risco de chuva a mais, é o risco da seca, é o risco de uma série de situações. E parece que, infelizmente, os governantes nossos, de uma forma geral, não enxergam esse lado e essa preocupação com o Brasil. Fábio, do ponto de vista de todos os dirigentes da APROSOJA, enfim, de todo o setor produtivo da parte dos dirigentes e representantes, o que hoje poderia acontecer no país para poder reverter essa situação de um modo, tanto na questão financeira quanto política da coisa? Para essa safra 23, 24, nós não acreditamos que tenha outra alternativa, porque o plano safra já foi lançado, os nulos já estão estabelecidos aí e eles sabem de uma coisa. O nosso negócio, o nosso negócio tem janela, tem dia para começar, tem dia para plantar, a gente ainda tem que lidar com a questão climática para plantar no melhor momento. E você vê uma coisa, o produtor tem investido muito em tecnologia, aumento do equipamento. Então, antes de você trabalhar sem serviço, você está trabalhando para a presença, você usava uma plantadeira de 10 linhas, você está usando uma de 20. Porque as nossas plantas de plantio estão cada vez menores, porque a climática realmente está impactando o mundo e o Brasil não é diferente. E como as pessoas que acham que o Brasil não importaria alguma coisa é suficiente, o cara está no ar-condicionado, o NBB já está perguntando onde veio, está certo? Então, impactos para nós são extremamente pesados. E o produtor tem investido nesse tipo de situação e vai ficando cada vez mais descapitalizado e cada vez mais dependendo do governo, do que a gente está preparado a fazer, trocar produtos de três e outros, não vai ficar por aí. A gente tem uma necessidade de plantar outro ano, porque a terra, as condições desses solos vão ser ganhadas e a gente tem uma necessidade de cumprir a nossa base, de uma estratégia específica de produção experimental para o país. Paracatu Rural, volta já! Hehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehe, hehehe! Notícias da Agricultura Hoje no seu Paracatu Rural estamos recebendo de forma online o presidente da APROSOJA MG, Fábio Meireles, que está falando com a gente sobre o que a entidade e as entidades APROSOJA, que são várias, cada estado tem uma, além da APROSOJA BR. Estamos falando sobre as dificuldades que os agricultores, os produtores rurais estão enfrentando de forma geral, vamos dizer assim, né? Além do clima, que ninguém tem controle sobre ele, no máximo que o agricultor pode fazer é buscar aí as suas equipes que trabalham com ele para poder tentar encontrar o melhor momento para plantar, de acordo com o clima que é identificado aí pelas entidades que trabalham com isso e também saber qual melhor cultivar vai utilizar para que ela tenha um ciclo que coincida com a questão climática. Isso aí o produtor rural consegue fazer de uma forma, com as altas tecnologias que a gente tem, de uma forma quase que 100% assertiva, não é, Fábio? Mas o que acontece no Brasil, na questão econômica, política e no mundo de forma também econômica, geopolítica, o produto rural não tem controle. E uma dessas questões que está acontecendo aí de forma internacionalmente falando é a guerra entre Rússia e Ucrânia. E o fechamento ali do escoamento de grãos da Ucrânia ali do leste europeu pelo Mar Negro complicou um pouquinho a situação para os agricultores daquela região e isso interfere em todos os outros países do mundo que produzem principalmente soja, milho e trigo, não é isso, Fábio? É, realmente havia um acordo, vamos dizer assim, um acordo de cavaleiros, que durante um período de guerra não existe sensibilidade de lado nenhum, então a gente viu que havia um acordo pré-estabelecido para que, vamos dizer assim, acordos internacionais entre as grandes potências lá pudessem flexibilizar um assunto ou outro de questões mercadológicas deles mesmos. O que ocorre é que parece que esse acordo foi encerrado e se ele for encerrado vai restringir a saída de grãos da Ucrânia. A Ucrânia, dentro das suas limitações e a sua dimensão diária, é uma grande produtora comparada aos países da Europa. Agora, ela impacta muito com relação à produção de trigo, ela tem uma boa produção de trigo, um trigo de muito boa qualidade e produz milho e outros grãos. Mas com a restrição do trigo, acaba que outros produtos deverão ser utilizados para a sua substituição, ou pelo menos em parte do que ocorre aí. Agora, é usado comercialmente, muito pesadamente, as questões da guerra da Ucrânia. O preço da soja no Brasil, hoje, no valor que está, que é uma verdadeira barbaridade, isso é um crime contra o produtor rural, já tinha o problema da guerra, tinha o problema do trigo, uma série de coisas e a questão de mercado nosso impactava. Então, nós temos um jogo econômico dos grandes compradores muito pesado. E o brasileiro, os produtos do Brasil precisam ser globalizados, ele só é internacional. Nós ainda não estamos efetivamente, dentro do sistema da globalização, produzindo. Nós somos o maior exportador, nós somos o maior isso, nós somos o maior aquilo, mas nós estamos na mão de terceiros. Nós dependemos dos trades, de uma série de situações, e os nossos produtos são internacionais, mas não estão globalizados. O nosso sistema precisa ser melhorado, nós precisamos entrar mais nas questões de mercado, criarmos os nossos próprios trades, termos uma situação de não ser só o maior exportador, mas nós temos que ser o maior vendedor, porque nós vendemos para outras pessoas e ficamos na mão desse pessoal que está aí, que eles usam a questão de qualquer oscilação de mercado para jogar os preços aqui para baixo. Então, nós precisamos buscar novas alternativas em entrar dentro desse mercado internacional. Com isso, nós precisamos unir as cooperativas, as associações, e os produtores se juntarem cada vez mais, porque o defeito hoje do produtor brasileiro, que não é como o europeu, como o americano, nós só nos juntamos a hora que acorda, a hora que a água chega no nariz, você não começa a respirar mais. Aí o produtor reage, levanta, aí ele quer pagar a associação dele, quer pagar o ajuste. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa lição de casa, temos que nos unir cada vez mais para nos fortalecer, compras em conjuntos, apoiar a nossa cooperativa, a nossa associação, o nosso sindicato, a nossa federação. Se o cidadão que está lá não está bom, tira ele, põe outro. Assuma a sua responsabilidade. Da mesma forma que é na cooperativa, no sindicato, na associação, é na política também. Se nós não estamos com vontade, achando que aquela pessoa não está boa, mista a camisa, vai lá no lugar dela, assume o lugar dela. Às vezes, nós estamos precisando de novas lideranças no agro. Você vê aí que o pessoal não muda, mas não muda não é porque não quer, porque não tem, porque o produtor não está assumindo a responsabilidade dele. Então, ele precisa se unir dentro do contexto econômico, político e social da atividade dele, porque senão, cada vez mais, o mercado que dita as regras vai nos pisar. O Brasil tem muito potencial, de forma tecnológica, de forma de pessoas com inteligência suficiente para poder assumir essas atividades com as suas associações cooperativas, federações, enfim, também de forma política, em congresso, assembleia estadual, até como dirigentes, como governadores e até presidente do Brasil. O Brasil tem muito potencial, na parte dos produtores rurais e os agentes que estão envolvidos também no agro, de envolver mais com essas questões e que pode trazer para o setor um crescimento muito grande, de acordo com o que o senhor está falando aí, porque a gente não cresce mais por falta de gente para assumir responsabilidade e avançar mais ainda, não é, Fábio? Exatamente. O Brasil tem um potencial gigantesco e o mundo, de uma forma, falando de mercado, querendo ou não, o Brasil vai ser, pelos próximos anos, quem vai sustentar o mundo em questões de alimento e com condições de exportar. Nós temos problemas internos pesados, que são as questões de logística, enfim, uma série de infraestruturas básicas que nós precisamos melhorar. Nós temos o produtor rural brasileiro, é um cara fantástico, porque ele se reinventa todo ano, ele ajusta, ele faz economia, tudo, e ele planta. Só que no meio desse turbilhão, você pega um percentual que, infelizmente, não suporta, quebra, ou a insegurança jurídica tira ele do campo, às vezes ele é obrigado a mudar para a cidade por causa da criminalização, uma série de situações que nos afetam. Hoje, um dos problemas são as invasões de terra, que está estimulado o crime, foi estimulado o crime. Agora, deu uma cessadinha, porque houve uma pressão popular muito grande, porque estão vendo que os crimes são políticos, são envolvendo questões políticas, então deram uma refreada. A questão da reforma agrária é um projeto de governo, mas não de favelar o campo, de criar situações de invasão de terra produtiva. Agora, o cidadão trabalhou durante 30 anos, 40 anos, custou comprar sua propriedade e, de repente, ela é invadida, e as pessoas se tornam vítimas. O invasor é o coitadinho e nós não podemos nos defender, então isso é uma insegurança jurídica, está tirando o capital do campo, está tirando produtores do campo, e essa é a intenção de um governo que está aí falando de socialismo, de comunismo, e que a realidade do que está na Constituição não é isso. O que eles estão falando é crime constitucional, e a gente não vê ninguém tomando providência. Nós não podemos falar nada, quando você abre a boca para falar alguma coisa, é ato antidemocrático, mas o cara falar que é comunista e aplaude o comunismo, na nossa Constituição não fala isso. Então, os nossos judiciários, o Supremo e outros deveriam interferir na defesa da Constituição, e não estão fazendo isso. Fábio, uma outra questão também importante na vida do agricultor, e na vida de todos os brasileiros, é a reforma tributária que está acontecendo, já passou pela Câmara dos Deputados, e possivelmente em outubro, se não me falo a memória, o Senado já começa a debater sobre isso. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos ao rápido intervalo, depois do intervalo o Fábio vai comentar de que forma que a reforma tributária vai interferir na vida do produtor rural. Gente, não sai daí não, é rapidinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Ame seu Deus Um milhão de canções, um milhão de poemas e um milhão de histórias foram escritas sobre o significado do amor. Você pode ter a sua própria definição. Seus amigos podem dizer que o amor envolve sentimentos de admiração, necessidade, intimidade, apreciação. A Bíblia nos ensina que uma forma mais elevada de amor um pelo outro envolve compromisso e desejo de servir, nos dedicando a tornar a vida de alguém melhor. A Bíblia também nos convida e até ordena que amemos a Deus. E como podemos não amar? Nós não existiríamos sem a palavra criativa dele. Estaríamos condenados sem Jesus Cristo. E não seríamos nem cristãos, em primeiro lugar, sem o trabalho paciente do Espírito Santo para nos regenerar. Nosso Deus fez tudo isso porque nos ama pessoalmente, individualmente. Como nós podemos, então, não retribuir esse amor? A Bíblia nos mostra como colocar esse amor divino em ação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esse texto é de 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 4. Eis um indício de que você está alcançando essa mentalidade. Quando as suas orações começam a incluir a frase Senhor, não é muito o que eu quero. O que importa é o que o Senhor quer. Esse texto faz parte do plano de estudos Escolha Amar do aplicativo Bíblia.com Baixe aí para o seu celular. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje desejando a você uma excelente semana. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural